Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente pode popular uma tabela do MySQL. E essa tabela depois vai ser importante, porque lá no PHP a gente vai listar esses valores, ok? Antes de iniciar a videoaula, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu comentário. Para essa aula você vai precisar do WorkBank, vai ter que estar o banco e a tabela criada, ok? Para você inserir registros manualmente na tabela, é só você dar o botão direito na tabela, ok? Aí você vem aqui na opção Select Halls, ok? O Select Halls, se você já tiver alguma coisa, aqui em cima ele mostra o comando SQL que ele está rodando, ok? E aqui embaixo ele mostra, no caso, a tabela, ok? Então aqui eu não tenho nada armazenado, ok? Como que eu posso inserir? Basta eu dar um clique duplo, ele libera para eu digitar. Então, por exemplo, aqui eu digito São Paulo. Eu aperto Tab, vou para a próxima aba, SP. Aí eu vou dando Enter e vou caminhando, ou dando Tab também, Rio de Janeiro, por exemplo, RJ. O código eu não preciso informar, porque o código ele é autoincremento, ok? Então vocês vão cadastrando, por exemplo, Minas Gerais, aí MG. E por aí vai, você pode ir cadastrando vários outros estados aí que vocês quiserem. Rio Grande do Sul, RS, por exemplo. Depois que vocês já cadastraram uma quantidade que vocês acham suficiente, é só apertar o botão Apply. Aqui no botão Apply, ele vai mostrar os inserts que ele vai fazer. E aí você dá Apply de novo, ok? Aqui ele vai mostrar um check mostrando que deu certo e Finish, ok? Então agora se eu rodar novamente, mandar exibir novamente, ele vai agora listar os dados que eu tenho, ok? Agora o meu objetivo é listar esses registros lá no PHP. Mas isso daí é assunto para uma próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.